No jogo dos desesperados, ontem à noite em Curitiba, o Paraná venceu o Internacional. Melhorou um pouco sua situação na tabela, mas continua correndo sério risco de rebaixamento. E o time gaúcho, com a derrota, se aproximou ainda mais da segunda divisão. A diretoria do Clube Gaúcho patrocinou a viagem de 3 mil torcedores à Curitiba. Quase empatou com a torcida do Paraná nas arquibancadas. Paraná Clube Internacional chegam a esta reta final de campeonato no vermelho. Um duelo particular, que pode definir quem fica e quem se despede da primeira divisão. Neste duelo de desesperados, quem mais sofre são eles. Leão e Abel Braga não podiam entrar em campo, mas podiam gritar. Leão parecia mais tranquilo. Abel sofria com o que dava errado. Na saída em Almir, o goleiro Regis torceu o joelho e deixou o jogo. Ficar no banco é sofrimento demais. Cigarros demais. Mas finalmente, no segundo tempo, o fogo foi apagado. E o bombeiro foi Washington, que subiu mais que o zagueiro e fez Paraná 1 a 0. Erguei as mãos e dá-lhe água, Abel. Paraná 1, Internacional 0. Mas para se livrar do rebaixamento, o Paraná precisa matar um leão por rodada. O tempo de recuperação é curto, mas vamos com a mesma disposição lá para o Cruzeiro. Só tomamos o oxigênio, agora temos que voltar para a guerra de novo, né? Que é dois jogos de guerra, o Cruzeiro e depois a Portuguesa. Para o Inter, só mais um jogo. Tudo ou nada contra o Palmeiras em Porto Alegre. Eu não admito, já falei com eles lá dentro, não admito que alguém joie a toalha. Essa que é a verdade.